Eu estou aqui, e aqui estamos começando. Ele continuando, eu sei que estava parado faz um tempo, né, que é a série do Azo, não, mas o título é do que vai dobrar, sou eu, Peixe Verde, e eu vou aqui, botar tudo. Nossas forças vão norte, além das bordas do Império até o fim do mundo. Enfrentamos guerreiros, que eram mais feras do que homens, temíveis mesmo diante das melhores legiões. O presságio de Oswald nos assombrava enquanto adentrávamos na escuridão imancável. Homens com chifres de tempos antigos andam por aqui, são poucos que entram e retornam. Este forte, Blot's Rock, dizem que é um portal para a Rádio, só há fogo do corte. Temo que o que aconteça aqui no fim do mundo logo também acometa, Rock. Engenheiros, encharquem as peres. Antônio, confira os casos. Rock, o cuido das picas. Partiremos as pés. Sim, senhor. Sim, aí, né, gente? Sim, gente, aí esse céu aqui, aí eu tive o que fazer. Vamos, resgatar, pô. Eles só fazem homens de vip, para os sacrifícios, faz para o nosso. Ele deve estar por perto. A Catarina está calada. Mas agora sou eu, o peixe. Vem, gente. Sim, aí, né, gente? Aqui, quando vocês puderem, me tapo alto em português, viu? Embalhar do jogo, Itaparechim, faz os elementos de aqui. Aí vai ser um vídeo que está direto. Mas, mais... Seguinte, vai ser... Uma... Duas, três... Dois, cinco... Dois Modos Histórios de Lego. Umas partes do Modo Histórios de Lego e uma parte do Modo Histórios de Caís. Oh, superfície. Vem, moçada! Sai da ponte! Vem, moçada! 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 qualified reminiscently V aw� time sesi formal misal locu Vem, moçada! Vem, moçada! Ann او? Uhum. 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 Do it in the car. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Abraça. Meiozvam, aqui estão os papéis. Como você ousa? Seu caminho muito e senoreto! Como você ousa? Dá-me pensar que agora que o que acontece quando me desafiam Não dá um desafio para mim Não dá um desafio para mim Sua vontade está feita Os bárbaros não mataram meu pai Foi o imperador Salve Roma deles Agora Os joelhos, seus joias Estão esperando o que? Eu disse dos joelhos Este não é o momento, Kudika Meu pai e meu Deus Eu sou o Deus Obedeça a mim Vamos obedecer aos deuses Leva-nos para o porto Vitário Controle esses portos rebeldes Bate todos da cidade Vamos pagar caro por isso Vamos bater nos homens Mulheres e crianças E cagados no mundo deles E cagados no mundo deles Evolta em as joelhas Vem com as joelhas Vem com as joelhas Vem com as joelhas Vem com as joelhas Você precisa afastar o menino pelo máximo de tempo possível. Precisamos levar de vez para as tocas. Faça o que for possível. Nos encontremos no tribunal. Gente, iniciando a sexta fase. Mas a gente aqui não vai fazer. Porque isso vai ficar para o próximo vídeo. Então, obrigado para você que ficou até o final. E deixe seu like e se inscreva. E também esse é um sininho de notificação para quando você está assistindo aquele. Para você poder escolher se você assiste ou se você não assiste. Uma parte do WISE. Se você assiste o WISE. Se você gosta. Tá bom? Então, fui. Até o próximo vídeo.